Música Palavra de vida eterna No Evangelho de São João capítulo 21 Versículos 1 a 14 Naquele tempo Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades A aparição foi assim Estavam juntos Simão Pedro, Tomé Chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galiléia Os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos de Jesus Simão Pedro disse a eles Eu vou pescar Eles disseram Também nós vamos contigo Saíram e entraram na barca Mas não pescaram nada naquela noite Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem Mas os discípulos não sabiam que era Jesus Então Jesus disse Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam, não Jesus disse-lhes Lançai a rede à direita da barca e achareis Lançaram, pois, a rede E não conseguiam puxá-la para fora Por causa da grande quantidade de peixes Então o discípulo que Jesus amava Disse a Pedro É o Senhor Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor Vestiu sua roupa, pois estava nu E atirou-se ao mar Os outros discípulos vieram com a barca Arrastando a rede com os peixes Na verdade, não estavam longe da terra Mas somente a cerca de cem metros Logo que pisaram a terra Viram brasas acesas com peixe em cima e pão Jesus disse-lhes Trazei alguns dos peixes que apanhastes Então Simão Pedro subiu ao barco E arrastou a rede para a terra Estava cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes E apesar de tantos peixes A rede não se rompeu Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar Quem era ele Pois sabiam que era o Senhor Jesus aproximou-se Tomou o pão Distribuiu-o por eles E fez a mesma coisa com o peixe Esta foi a terceira vez Que Jesus ressuscitado dos mortos Apareceu aos discípulos Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs Cada um dos evangelistas Descreveu segundo o seu ângulo próprio As várias aparições de Jesus Durante esta semana Nós vamos completando pouco a pouco A compreensão das várias manifestações do ressuscitado Alguém pensa que é apenas um pescador Ou uma pessoa à beira do mar E ele lhes manda lançar as redes Este era o sinal O sinal importante E as redes se encheram de peixes E Pedro afoito Corre e vai para perto de Jesus E assim Eles encontram o Senhor Que já lhes prepararam uma refeição Até a linguagem É muito parecida com a linguagem da Eucaristia Ele tomou Entregou a todos eles E eles comeram Daquela refeição Que ele mesmo lhes preparara É assim Jesus conosco Ele está sempre presente Ele se antecipa no amor E nós Somos chamados a Quase Fazer uma competição Para ver quem ama mais Sabendo que sempre vamos perder Porque o amor maior Vem dele No entanto Este mesmo amor Vem até nós E quer que seja espalhado Onde quer que nos encontremos Onde quer que devamos dar testemunho De Jesus Cristo Da sua verdade Do seu amor É palavra de vida eterna Amém 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 Amém